Amor Termura amor ardente, paixão e envolência Beijo gostoso, corpo seiroso Sinto tua presença, sinto teu perfume à distância A distância Vem, porque você foi e sempre será meu primeiro amor Certo, quando a gente ama não existe nada comparado ao sentimento de um casal e o que? Amor, da flor de tudo que aconteceu, não foi só uns gols, logo acordei Lindo como as estrelas Canta comigo Enlouqueci quando te encontrei Mas são verdadeiras, você me entreguei Tô feliz por te amar demais Dança comigo Quero me sentar aí, casando comigo assim Ternura amor ardente, paixão e envolvente Beijo gostoso, corpo seiroso Sinto tua presença, sinto teu perfume à distância A distância A distância A distância Porque você foi e sempre será meu primeiro amor Certo, quando a gente ama não existe nada comparado ao sentimento de um casal, é uma paixão fatal Amor Amor, da flor de tudo que aconteceu, não foi só um sonho, logo acordei Lindo como as estrelas do céu Amor, enlouqueci quando te encontrei Mas são verdadeira, você me entreguei Tô feliz, eu quero que o céu tá me encantando comigo assim Amor Não foi só um sonho, logo acordei Amor Sou feliz por amar todos vocês Amor Um Buy Amor 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 Música Eu me recordo de você, ai amor, ai paixão Vem me acorrendo, vem me ver, diz amor, que me amou Pra nunca mais te esquecer, ai amor, ai paixão Vem me acorrendo, vem me ver, diz amor, que me amou Pra nunca mais te esquecer Música Você fugiu do meu caminho, estou tão sozinha, precisando de você Não dá pra viver sem teus carinhos, sem teus beijinhos, eu não consigo mais te ter Música Volta pra mim, não esqueça de mim, que estou tão afim, volta logo, vem me ver Música Volta pra mim, não esqueça de mim, que estou tão afim, volta logo, vem me ver Música 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 Eu me recordo de você, ai amor, ai paixão Vem me acorrendo, vem me ver, diz amor, que me amou Pra nunca mais te esquecer Música Você fugiu do meu caminho, estou tão sozinha, precisando de você Música Não dá pra viver sem teus carinhos, sem teus beijinhos, eu não consigo mais te ter Música Música Volta pra mim, não esqueça de mim, que estou tão afim, volta logo, vem me ver Música Volta pra mim, não esqueça de mim, que estou tão afim, volta logo, vem me ver Música 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 Volta pra mim, não esqueça de mim, que estou tão afim, volta logo, vem me ver Música Música Fofoca me deixa maluco, músico me deixa doidão Não quero mais saber de conversas, eu vou sair da confusão Fofoca me deixa maluco, músico me deixa Não quero mais saber de conversas, eu vou sair da confusão Você tem uma língua fiada, que é motivo de fiada Na rua todo mundo comenta, e ninguém mais se aguenta Por isso eu vou fugir, não fico mais aqui Não quero mais saber desse teu titi-ti Por isso eu vou fugir, não fico mais aqui Não quero mais saber desse teu titi-ti-ti-ti-ti-ti É o seu jeito de viver, é o seu jeito de falar Sei que ninguém pode impedir, eu não vou mais suportar É o seu jeito de viver, é o seu jeito de falar Sei que ninguém pode impedir, eu não vou mais suportar Por isso eu vou fugir, não fico mais aqui Não quero mais saber desse teu titi-ti-ti-ti-ti-ti Por isso eu vou fugir, não fico mais aqui Não quero mais saber desse teu titi-ti-ti-ti-ti-ti Não quero mais saber desse teu titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti Por isso eu vou fugir, não fico mais aqui Não quero mais saber desse teu titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti Quem dança? Cadê o gritinho da galera? Não dá mais, não te quero mais Eu errei, mas esse erro, eu não quero repetir Olha só pra mim como eu estou sorrindo Eu não sou mais aquela que você deixou Você nem imagina o que eu estou sentindo Posso ter sofrido, mas agora eu já tenho outro amor Durante muito tempo eu senti sua falta E muitas vezes pensei que fosse morrer Agora eu sei você pessoa tão ingrata Foi só um momento de ilusão que eu passei E agora você diz que quer voltar E de cara eu te digo que não vai dar Não dá mais, não te quero mais Eu errei, mas esse erro, eu não quero repetir Ficou pra trás, me deixe em paz Eu já tenho outro homem Por favor, saia daqui Olha só pra mim como eu estou sorrindo Eu não sou mais aquela que você deixou Você nem imagina o que eu estou sentindo Posso ter sofrido, mas agora eu já tenho outro amor Durante muito tempo eu senti sua falta E muitas vezes pensei que fosse morrer Agora eu sei você pessoa tão ingrata Foi só um momento de ilusão que eu passei E agora você diz que quer voltar E de cara eu te digo que não vai dar Não dá mais, não te quero mais Eu errei, mas esse erro, eu não quero repetir Ficou pra trás, me deixe em paz Eu já tenho outro homem Por favor, saia daqui Conta pra mim que eu quero ouvir agora, vai Não te quero Eu, eu, eu errei, mas esse erro Ficou pra trás, me deixe em paz Eu já tenho outro homem Por favor, saia daqui Não dá mais, não te quero mais Eu errei, mas esse erro, eu não quero repetir Suinga Homem safado é assim Chega com papo furado imaginando a outra Ele quer mesmo é fingir Fecha os olhos me beijando, só pensando em outra Homem safado é assim Chega com papo furado imaginando a outra Ele quer mesmo é fingir Na cama diz que me ama assim Vai, vai pra outra coisa louca Vai, 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 vai pra outra coisa louca Vai, vai, tá sofrendo no meu coração Louca, agita, eu só darei Fecha os olhos me beijando, só pensando em outra Homem safado é assim Homem safado é assim Chega com papo furado imaginando a outra Ele quer mesmo é fingir Na cama diz que me ama assim, assim E por trás vive sorrindo assim de mim Eu não consigo viver essa paixão Quando ele chega, explode o coração Estou morrendo de amor para te dar Esse malandro querendo me enrolar Fazendo choras de amor pra me atormentar Eu vou fugir desse safado, não vai me pegar Vai, vai, sai de boca para te azarar Vai, vai, vai pra outra coisa louca Vai, vai, tá sofrendo no meu coração Louca de paixão Vai, vai, sai de boca para te azarar Vai, vai, vai pra outra coisa louca Vai, 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 tá sofrendo no meu coração Louca, eu quero ouvir o grito da galera Agida, eu já darei Vai, vai, sai de boca para te azarar Vai, vai, vai pra outra coisa louca Vai, vai, tá sofrendo no meu coração Louca de paixão Vai, vai, sai de boca para te azarar Vai, vai, vai pra outra coisa louca Vai, vai, tá sofrendo no meu coração Louca de paixão Vai, 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 sai de boca para te azarar Valeu! Vem, vem, vai, vai, sai de boca para te azarar Dançando chega a banda, ritmo vai conhecer Jogando as pernas para a direita e esquerda Vem e vê Apenas o espaço dessa dança que vai aquecer Deixando o corpo molhadinho de tanto prazer Empinei o mundo pra trás e mexa a cintura Dançando com a banda, ritmo e ninguém se segura Vai em cima e vai embaixo, não perca o compasso Nesse balanço eu me encaixo e vamos fazer Que é o sucesso no momento, pode crer A dança é fácil e você vai aprender Pra começar você vai ter que mexer Mexe, mexe Perninha pra lá Mexe, mexe Perninha pra cá Mexe, mexe Perninha pra lá Mexe, mexe Perninha pra cá Mexe, mexe Empinei o mundo pra trás e mexa a cintura Dançando com a banda, ritmo e ninguém se segura Vai em cima e vai embaixo, não perca o compasso Nesse balanço eu me encaixo e vamos fazer Que é o sucesso no momento, pode crer A dança é fácil e você vai aprender Pra começar você vai ter que mexer Mexe, mexe Perninha pra lá Mexe, mexe Perninha pra cá Mexe, mexe Perninha pra lá Mexe, mexe Perninha pra cá Mexe, mexe Perninha pra lá Perninha pra cá No swing, banda, ritmo e você vai dançar Perninha pra lá Perninha pra cá Perninha pra lá Perninha pra lá Mexe, mexe Perninha pra cá Mexe, mexe Eu quero ouvir o gritinho do setinho Vim pra te dar amor, pra te dar amor, vim pra te dar amor Tenho um desejo guardado no peito e queria te dar Esse amor que envolve meu corpo e desperta esse gosto de amar O devido que haja no mundo um amor tão profundo como o meu Não existe garota sincera de amor verdadeiro como o meu Não é mentira não, te dou meu coração Pra mostrar pra você que eu tenho no peito pura paixão Não é mentira não, te dou meu coração Pra mostrar pra você que eu tenho no peito pura paixão Vim pra te dar amor, pra te dar amor, vim pra te dar amor Vim pra te dar amor, pra te dar amor, vim pra te dar amor Tenho um desejo guardado no peito e queria te dar Esse amor que envolve meu corpo e desperta esse gosto de amar O devido que haja no mundo um amor tão profundo como o meu Não existe garota sincera de amor verdadeiro como o meu Não é mentira não, te dou meu coração Pra mostrar pra você que eu tenho no peito pura paixão Não é mentira não, te dou meu coração Pra mostrar pra você que eu tenho no peito pura paixão Vim pra te dar amor, pra te dar amor Vim pra te dar amor, pra te dar amor Vim pra te dar amor Eu não vou ficar aqui sozinho esperando por você que foi embora de repente Sem ao menos me dizer se o tempo que você ficou E por isso resolveu me deixar Essa santaré Eu não vou ficar aqui sozinho esperando por você que foi embora de repente Sem ao menos me dizer que o tempo que você ficou Comigo foi tempo perdido E por isso você resolveu me deixar Aqui pensando no que eu perdi quando fiquei Por tanto tempo do seu lado não imaginei Que você nunca na verdade quis ficar comigo E o castigo você vai ter que pagar Não vai ser fácil pode crer Você vai ter que entender Que o meu amor não é brinquedo e o meu coração não vai ficar na ponta dos segundos Pra você tentar me controlar Essa, essa não Não vem que não tem não Eu não vou ficar Com o meu coração não Essa, essa não Não vem que não tem não Eu não vou ficar aqui sozinho Eu não vou deixar você ficar assim com o meu coração Eu descansarei E a para essa Não vem que não tem não Não vem que não tem não Eu não vou ficar aqui sozinho esperando por você que foi embora de repente Sem ao menos me dizer se fosse E a galera anda comigo Comigo foi tempo perdido E por isso você resolveu me deixar Aqui pensando no que eu perdi quando fiquei Por tanto tempo do seu lado não imaginei Que você nunca na verdade quis ficar comigo E o castigo você vai ter que pagar Não vai ser fácil pode crer Você vai ter que entender Que o meu amor não é brinquedo e o meu coração não vai ficar na ponta dos segundos Pra você tentar me controlar Canta Essa, essa não Não vem que não tem não Eu não vou deixar você ficar brincando assim com o meu coração Essa, essa não Não vem que não tem não Eu não vou deixar você ficar Canta, cantarem comigo assim Lá em cima cantando Essa, essa não Não vem que não tem não Eu não vou deixar você ficar brincando assim com o meu coração Essa, essa não Não vem que não tem não Eu não vou deixar você ficar brincando assim com o meu coração Mas de você É pra você Música É pra você! É pra balançar! Eu quero dançar contigo, rosar o meu umbigo no teu umbigo Deixar a tua boca e te deixar pendor, mas sem você se apaixonar por mim Rola teu corpo no meu, suado e gostoso que eu sou todo teu Menina, te quero do jeito sincero, te amo assim Chega, vem dançar o forró comigo que eu vou te ensinar Eu quero dançar contigo, deixa o corpo balançar Chega, vem dançar o forró comigo que eu vou te ensinar Eu quero dançar contigo, deixa o corpo balançar Vem, 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 vem ver como é que é Balança pro lado e pro outro, girando, girando Levanta a mão! Vem, 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 vem ver como é que é Balança pro lado e pro outro, girando Na ponta do pé É pra você dançar Eu quero dançar contigo, rosar o meu umbigo no teu umbigo Deixar a tua boca e te deixar pendor, mas sem você se apaixonar por mim Rola teu corpo no meu, suado e gostoso que eu sou todo teu Menina, te quero do jeito sincero, te amo assim Chega, vem dançar o forró comigo que eu vou te ensinar Eu quero dançar contigo, deixa o corpo balançar Chega, vem dançar o forró comigo que eu vou te ensinar Eu quero dançar contigo, deixa o corpo balançar Vem, 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 vem Como é que é? Tando pro lado e pro outro, girando, girando na ponta do pé Vem, 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 vem ver como é que é Balança pro lado e pro outro, girando, girando na ponta do pé Vem, 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 vem ver como é que é É pra um lado e pro outro, girando na ponta do pé Essa é a banda Ritmos ao vivo Badote na percussão Tando pro lado e pro outro, girando na ponta do pé Vai, Ritmos Meu senhor na guitarra Eu quero ouvir o dedo na galera Já claro que você, depois que me deixou, ficou tão triste Bem bem que te avisei Que amor igual ao meu no mundo não existe Você pensou que iria me esquecer Mas não é tão fácil, agora pode crer Você já tentou, mas não vai conseguir Tudo que você fizer vai te fazer lembrar de mim Mas se você quiser ficar comigo Eu te tiro do castigo Só pra te fazer feliz eu vou Eu não tenho medo do perigo Se for pra ficar contigo Eu troco tudo pelo seu amor Mas se você quiser ficar comigo Eu te tiro do castigo Só pra te fazer feliz eu vou Eu não tenho medo do perigo Se for pra ficar contigo Eu troco tudo pelo seu amor Está claro que você, depois que me deixou, ficou tão triste Eu bem que te avisei Que amor igual ao meu no mundo não existe Você pensou que iria me esquecer Mas não é tão fácil, agora pode crer Você já tentou, mas não vai conseguir Tudo que você fizer vai te fazer lembrar de mim Mas se você quiser ficar comigo Eu te tiro do castigo Só pra te fazer feliz eu vou Eu não tenho medo do perigo Se for pra ficar contigo Eu troco tudo pelo seu amor Mas se você quiser ficar comigo Eu te tiro do castigo Só pra te fazer feliz eu vou Eu não tenho medo do perigo Se for pra ficar contigo Eu troco tudo pelo seu amor Vai! Vai Fernandino, vai! Eu sou pra você Se eu passo na Fim da risa Fim do meu coração Você olhou e nem sequer notou Os meus sentimentos por você que estou Muito apaixonada por você Muito apaixonada por você, amor É o motivo que agora o meu mundo acabou Tudo que eu senti foi uma grande ilusão Você não deu valor para o meu coração Por isso é que fico aqui Nesta solidão Vê se não mata o meu coração Que precisa de você Sem teus carinhos Não sei Que esse sentimento não dá pra aguentar Não dá mais Não dá mais Sem você Vem me beijar com a sua boca Cheia de prazer Com os seus carinhos Vem me enlouquece com teu beijo molhado No teu corpo, a dente, tô no teu caminho Vem me enlouquece com teu beijo molhado No teu corpo, a dente, tô no teu caminho Oh, oh, oh Aos nossos concubes Beijo no coração Carapão do Brasil Você olhou e nem sequer notou Os meus sentimentos por você que estou Muito apaixonada por você, amor É o motivo que agora o meu mundo acabou Tudo que eu senti foi uma grande ilusão Você não deu valor para o meu coração Por isso é que fico aqui Nesta solidão Vê se não mata o meu coração Que precisa de você Sem teus carinhos Não sei Esse sentimento não dá pra aguentar Não dá mais Não dá mais Sem você Vem me enlouquece com teu beijo molhado No teu corpo, a dente, tô no teu caminho Vem me beijar com a sua boca Cheia de prazer Cheia de prazer com os seus carinhos Vem me enlouquece com teu beijo molhado No teu corpo, a dente, tô no teu caminho Vem me beijar Cheia com os seus carinhos Vem me enlouquece com o teu corpo, a dente, tô no teu caminho Vem me enlouquece com teu beijo molhado Vem me enlouquece com teu beijo molhado Vem me enlouquece com teu beijo molhado Eu quero ouvir o gritinho dessa galera Ah, eu só sei te amar Ah, vem me ver Canta, levanta a mãozinha Ah, declaro o meu Ah, eu sou poeta, cantor E abraça o apaixonado É pra você dançar Eu queria ser poeta E recitar os versos prontos Falando de amor Mas não sou bom com as palavras E por isso decidi falar usando os sons A música penetra a alma E pode chegar até seu coração E esse foi o jeito escolhido Que eu encontrei pra declarar minha paixão Minha paixão Conta comigo, você também Ah, eu só sei te amar Ah, eu só sei te amar Ah, venha me ver cantar Ah, declaro meu amor Ah, sou poeta, cantor Ah, sou poeta, cantor E recitar os versos prontos E recitar os versos prontos Falando de amor Mas não sou bom com as palavras E por isso decidi falar usando os sons Beijo A música penetra a alma E pode chegar até seu coração E esse foi o jeito escolhido Que eu encontrei pra declarar Toda minha paixão Conta comigo, você também Canta comigo, você também Ah, eu só sei te amar Ah, venha me ver cantar Ah, declaro todo meu amor Todo meu amor Ah, agora sim Eu quero ver vocês cantando comigo Ah, eu só sei Ah, obrigado por vir Venha me ver cantar Ah, declaro meu amor Ah, sou poeta, cantor Ah, sou poeta, cantor E essa foi feita pra você E o marido não tá sossego Do sapo me vai Se viro para um lado ele vem Se viro para o outro ele vem Eu não aguento mais pimbar a noite inteira Amor, vamos dar o tempo nessa brincadeira Let's go Let's go Eu tenho um marido bonito e fogoso Com ele fico frio Com ele fico frio e faço tudo pra agradar Com ele fico frio e faço tudo pra agradar Mas ele não sossega quando está na cama Tira logo minha roupa Tira logo minha roupa dizendo me ama Se viro para um lado ele vem e pimba Se viro para o outro ele vem e pimba Eu não aguento mais pimbar a noite inteira Amor, vamos dar o tempo nessa brincadeira Se viro para um lado ele vem e pimba Se viro para o outro ele vem e pimba Eu não aguento mais pimbar a noite inteira Amor, vamos dar o tempo nessa brincadeira Pra ver se fico forte, eu tomo energético Mais uma vez por mês, eu sempre vou médico Se falho uma noite, ele se reclama E diz que vai por outra mulher em minha cama Se viro para um lado, ele vem e pimba Se viro para o outro, ele vem e pimba Eu não aguento mais pimbar a noite inteira Amor, vamos dar um tempo nessa brincadeira Se viro para o lado, ele vem e pimba Se viro para o outro, ele vem e pimba Eu não aguento mais pimbar a noite inteira Amor, vamos dar um tempo nessa brincadeira Pra ver se fico forte, eu tomo energético Mais uma vez por mês, eu sempre vou médico Se falho uma noite, ele se reclama E diz que vai por outra mulher em minha cama Se viro para um lado, ele vem e pimba Se viro para o outro, ele vem e pimba Eu não aguento mais pimbar a noite inteira Amor, vamos dar um tempo nessa brincadeira Se viro para o outro, ele vem e pimba Se viro para o outro, ele vem e bimba Eu não aguento mais bimbar a noite inteira Amor, vamos dar tempo nessa brincadeira Ação! Munga, rígimos, a você! Bimba! Segura, galera, vem requebrar! Vem dançar com a ritmo! Sui, ganil, sulanguizarra! Tira o pé do chão, Santarém! E é pra cantar comigo! Meu coração bateu forte quando eu te encontrei Menina bonita, você me encantou! Louco pra te dar amor, louco pra fazer carinho Teu jeitinho sensual, você é sensacional! Que requebrado quando dança essa menina Requebra e dança, requebra e dança O rebalado do corpinho que é demais Me faz ele irá, me faz ele irá Que requebrado quando dança essa menina Requebra e dança, requebra e dança O requebrado do corpinho que é demais Me faz ele irá, me faz ele irá Quebra! Quebra, requebra, que quebra, quebra Quebra, requebra, que quebra, quebra E tira o pé do chão, Santarém! E é pra você lançar! Quero ouvir seu coração dele comigo! Meu coração bateu forte! Menina! Menina bonita, você me encantou Louco pra te dar amor, louco pra fazer carinho Teu jeitinho sensual, você é sensacional! Que requebrado quando dança essa menina Requebra e dança, requebra e dança O rebalado do corpinho que é demais Me faz ele irá, me faz ele irá Me faz ele irá Que requebrado quando dança essa menina Requebra e dança, requebra e dança O rebalado do corpinho que é demais Me faz ele irá, me faz ele irá Quebra, que quebra, requebra que quebra quebra Quebra, requebra que quebra mais Agora sim, soltarei Quebra, requebra Quebra, requebra, que quebra, quebra Quebra, quebra, quebra E esse swing é da banda dos cabeludos ritmos E vem, 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 vem Sentir sua pele no meu corpo Beijos e carinho e sou quase ficando louca Apaixonada por você Você me usou, me desprezou, me fez sofrer demais Foi lindo o amor enquanto durou Não quero mais você, não quero mais sofrer Por favor não entre mais na minha vida assim Baby, por favor não faça mais ninguém sofrer assim Baby, não chores mais, não chores mais Só foi desejo, doce e pecado Apaixonada, vivo sem você Amor safado, corpo suado Desesperado, eu choro por você Só foi desejo, doce e pecado Apaixonada, vivo sem você Amor safado, corpo suado Desesperado, desesperado, eu choro por você E vem, 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 vem Sentir sua pele no meu corpo Beijos e carinho e sou quase ficando louca Apaixonada por você Você me usou, me desprezou, me fez sofrer demais Foi lindo o amor enquanto durou Não quero mais você, não quero mais sofrer Por favor não entre mais na minha vida assim Baby, por favor não faça mais ninguém sofrer assim Baby, não chores mais, não chores mais Só foi desejo, doce e pecado Apaixonada, vivo sem você Amor safado, corpo suado Desesperado, eu choro por você Só foi desejo, doce e pecado Apaixonada, vivo sem você Amor safado, corpo suado E vem, 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 vem Só foi desejo, doce e pecado Apaixonada, vivo sem você Amor safado, corpo suado Desesperado, eu choro por você E vem, 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 vem E vem, 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 vem Tá sendo amor no chuveirinho, tem que chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar é um prazer que dá Dá um cheirinho gostoso, um cheiro de arrasar É na dança da cobra grande que eu vou te ensinar Ah, 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 ah Você endoidou minha cabeça, vai sumir como a dica Essa pensionenta é fatal, mas nessa dança é normal Você delisa, mexe o corpo e balança Seu amor é uma loucura Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar é um prazer que dá E rebola, cuidado com a pistola Seu veneno vai jogar Vai em cima, requebrando, concentrada No balanço, dá-se muito e não me canso Quero é mais de chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Vai em cima, requebrando, concentrada No balanço, dá-se muito e não me canso Quero é mais de chacoalhar Ah, 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 ah Fazendo amor no chuveirinho de que chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha é um prazer que dá Dá um cheirinho gostoso, cheiro de arrasar É na dança da cobra grande que eu vou te ensinar Sem nem dor minha cabeça, vem sumir, cobra de crença Pessoalheta é fatal, mas nessa dança é normal Você desliza quando dança, mexe o corpo e balança Nego, nego, cobra dura, seu amor é uma loucura Chacoalha, chacoalha da cobra, ela assina e rebola Cuidado com a pistola, seu veneno vai jogar Vai em cima, requebrando, concentrada no balanço Dança muito e não me canso, quero é mais de chacoalhar Chacoalha, chacoalha da cobra, ela assina e rebola Vai em cima, requebrando, concentrada no balanço Dança muito e não me canso Chacoalha, chacoalha da cobra, ela assina e rebola Cuidado com a pistola, seu veneno vai jogar Vai em cima, requebrando, concentrada no balanço Dança muito e não me canso Chacoalha, chacoalha da cobra, ela assina e rebola Cuidado com a pistola, seu veneno vai jogar Vai em cima, requebrando, concentrada no balanço Dança muito e não me canso Quero é mais de chacoalhar Valeu, Santarém! Vem, Forracia! É o Vivo! O melhor pará de Santarém Pra você! Vem cá, vem me usar a minha boca Vem cansar, vem me usar a minha boca Vem cá, vem me usar a minha boca Eu sou louco por você É o Vivo! Essa menina é muito, muito mais famosa Que chamou minha atenção Quando ela rebola, 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 rebola Bola, mexe com a multidão Quero ver você dançando, separar Quero ver você se requebrando Com esse copo de mola, rebola, bola Que chamou minha atenção Vem me na faceira, rebolando, rebolando Rebolando até o chão Com a minha voz que canta e essa dança Que ainda até mexe com meu coração Me deixa com Deus O corpo dela, a boca dela Abalou meu coração Vem cá, vem me usar a minha boca Vem dançar, vem me usar a minha boca Vem cá, vem me usar a minha boca Eu vou aí Vem dançar, vem me usar a minha boca Vem cá, vem me usar a minha boca Eu sou louco por vocês Pra você dançar Essa menina é muito, muito mais charmosa Que chamou minha atenção Quando ela rebola, 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 rebola Bola, mexe com a multidão Quero ver você dançando, separar Quero ver você se requebrando Com esse copo de mola, rebola, bola Com esse ame que chamou minha atenção Vem em mim na faceira Rebolando, rebolando, rebolando Até o chão Com a minha voz que canta e essa dança Que ainda até mexe com meu coração Me deixa com Deus O corpo dela, a boca dela Abalou meu coração Vem cá, vem me usar a minha boca Vem dançar, vem me usar a minha boca Vem cá, vem me usar a minha boca Eu sou louco por você Vem cá, vem me usar a minha boca Vem dançar, vem me usar a minha boca Vem cá, vem me usar a minha boca Eu sou louco por você Abalançar Ei! Ao vivo Quero beijar na boca Vem cá, vem me usar a minha boca Vem dançar, vem me usar a minha boca Vem cá, vem me usar a minha boca Eu sou louco por você Vem cá, vem me usar a minha boca Vem cá, vem me usar a minha boca Eu sou louco por você Vem cá, vem me usar a minha boca Vem dançar, vem me usar a minha boca Vem cá, vem me usar a minha boca Eu sou louco por você Vem cá, vem me usar a minha boca Vem dançar, vem me usar a minha boca Vem cá, vem me usar a minha boca Eu sou louco por você Melhor do forró E te moçam de boca Vem dançar E é pra você dançar Assim Algo Caminhando pelas ruas Na cidade eu encontrei A menina mais bonita E por ela eu me apaixonei Foi chegando de mansinho Ou aquele lero lero Ela então olhou pra mim E de um jeito bem sincero Disse que seu nome era Maria Rego de Mello Que coincidez engraçada Eu olhava pra ela e ria Ela tão desconfiada Perguntou o que eu queria Se eu falasse pra ela Nunca acreditaria Que meu nome era Antônio Mello Rego de Maria Maria Rego de Mello E Antônio Mello Rego de Maria Maria Rego de Mello E Antônio Mello Rego de Maria Maria Rego de Mello E Antônio Mello Rego de Maria Beijo no coração Caminhando pelas ruas Na cidade eu encontrei As meninas faz boas E por ela eu me apaixonei Fui chegando de mansinho Com aquele lero-lero Ela então olhou pra mim E de um jeito bem singelo Disse que seu nome era Maria Rego de Mello Que coincidência engraçada Eu olhava pra ela e ria Ela tão desconfiada Perguntou o que eu queria Se eu falasse para ela Nunca acreditaria E meu nome era Antônio Mello Rego de Maria Maria Rego de Mello Antônio Mello Rego de Maria Maria Rego de Mello Antônio Mello Rego de Maria Maria Rego de Mello Antônio Mello Rego de Maria Maria Rego Cantou a chora aí lá em cima Maria Rego de Mello Antônio Mello Rego de Maria Maria Rego Antônio Mello Rego de Maria Faria rego de melo E Antônio Melo rego de Maria Canta Pra balançar Amor, depois de tudo que aconteceu Não foi só um sonho, logo acordei Lindo como as estrelas do céu Canta Amor, enlouqueci quando te encontrei Passão verdadeira, você me entreguei Tô feliz por te amar demais Não dá mais Não te quero mais Eu errei, mas esse erro Eu não quero repetir Ficou pra trás Me deixa em paz Eu já tenho outro homem Alô, Santarém Eu amo de montão essa cidade Se viro para um lado, ele vem Se viro para o outro, ele vem Eu não aguento mais pimbar a noite inteira Amor, vamos dar um tempo nessa brincadeira Se viro para um lado, ele vem e pimba Se viro para o outro, ele vem e pimba Eu não aguento mais pimbar a noite inteira Amor, vamos dar um tempo nessa brincadeira Santarém Muito obrigado pela presença de vocês Vocês são a razão do nosso sucesso Obrigado aos nossos fãs Queria agradecer a Deus A todos vocês A meus pais Que são a razão do nosso sucesso Eu quero agradecer a todos Aos nossos fãs clubes E em especial a Deus E a uma pessoa Que mora em Capuí A minha mãe E há 20 anos eu não vejo Mãe, eu te amo Essa realização Também faz parte da minha vida E da sua E gostaria de apresentar os nossos criatórios Fernandino Baixo E marciar A galera Obrigado Santarém Foi pra você de coração Valeu Obrigado 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 Obrigado